Aí mano, é muito fácil de entender a diferença entre o futuro de quem usa droga e o futuro de quem não usa. Quer ver ó, presta atenção. Usando droga, sem usar droga. Quer ver de novo ó, com droga, sem droga. 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 Aí cara, se você quer ter futuro, não use droga, seu louco. Com droga, sem droga.